Empresários dos setores hoteleiro e de transporte particular de Juiz de Fora comemoram a chegada dos Jogos Olímpicos. A cidade que fica a menos de 200 quilômetros do Rio de Janeiro, por lá alguns aproveitam o evento esportivo para compensar a crise econômica enfrentada nos últimos meses. Miguel é o proprietário da empresa responsável pelo transporte de 5 das 8 delegações que vão se hospedar em Juiz de Fora durante a aclimatação para as Olimpíadas. Uma única exigência da delegação da China foi quanto a ter dois motoristas no veículo que vai buscá-los de madrugada. Só questão de segurança, no mais tudo normal. Eles são bem receptivos, são alegres. Com tanto trabalho, o faturamento deste mês deve ser até 50% maior do que o normal. Um momento complicado que a gente vive economicamente no país, essa demanda das delegações olímpicas veio num bom momento para nós. Seis delegações estão em um hotel que fica próximo à Universidade Federal de Juiz de Fora. A taxa de ocupação praticamente dobrou. A média normal da cidade é em torno de 40, nós praticamente duplicamos. Estamos hoje com uma média de 80, 90% com essas delegações e com os hotos normais que nós já temos, que vêm por empresas e turistas. Além do incremento nos negócios diretamente envolvidos na logística das equipes estrangeiras, a economia da cidade como um todo acaba sendo favorecida. É um marco para a cidade e acredito que vai permanecer aí após as delegações estarem indo embora, porque vai mostrar que a cidade tem capacidade de receber, não só com as delegações que a gente tem hoje, como os times que já vieram. Dá um giro bem interessante de dinheiro, tanto para a cidade quanto para o hotel e em mediações, shoppings, mercados e outros lugares. Acerca!